Boa noite pessoal, vamos então dar início a nossa audiência pública que vai discutir a alteração do plano diretor da cidade de Andrade do Sul, projeto de lei que já está na Câmara para ser apreciado e votado e a gente está fazendo essa série de reuniões para ouvir a opinião da comunidade, para que a comunidade se manifeste com relação ao planejamento da cidade nos diversos bairros. Queria convidar para me acompanhar aqui na mesa, inicialmente a vereadora Daiane, que faz parte da comissão que foi montada para analisar esse projeto, vereador Juliano, vereador Jorge Rossi, nosso presidente da Câmara, vereador Giovanni Bombeiro. Queria convidar também o secretário de Planejamento em Exercício, o meu colega Silmar. Muito bem, então essa aqui é a terceira audiência pública que a gente está fazendo em todos os bairros, tivemos uma lá no centro, que foi uma audiência pública que detalhou todas as alterações propostas. Isso está no nosso canal do YouTube, aquela audiência pública que aconteceu lá em fevereiro ainda. Pode passar, Kevin. Esse trabalho está sendo conduzido pela comissão especial que foi montada para acompanhar os trabalhos de revisão do plano diretor. Inicialmente nós vamos apresentar aqui os principais conceitos que a gente trouxe nessa alteração, que esse projeto de lei trouxe nessa alteração. Principalmente um dos conceitos que implica direto aqui no Bom Retiro é a questão das atividades, a possibilidade de atividades aqui no Bom Retiro. o plano presente aqui também é o vereador Rogério, compondo a mesa, que também faz parte da comissão. O vereador Rogério Munhoz. Boa noite. Então, entre os principais conceitos está aqui a flexibilização das atividades, quer dizer, o plano anterior tinha atividades exclusivamente residenciais em alguns setores da cidade. Nós estamos aqui hoje nessa proposta permitindo também a instalação de comércios e serviços próximos às residências para que a gente tenha mais oferta de serviços e aproxime o comércio das residências. A qualificação das áreas públicas é outra característica que traz aqui no projeto. A questão de a gente buscar mais oportunidades, e isso é um fator que é ligado direto, um problema direto aqui do Bom Retiro. e empregos mais próximos das residências. E aí a gente tem que reconhecer que esse bairro, que é essa comunidade do Bom Retiro, ela necessita que a gente tenha oportunidades aqui próximo para que a gente não precise se deslocar. E muitas vezes até, como acontece aqui, com falta de ônibus, ônibus não tem todos os dias da semana, com horários muito escassos. Isso tudo a gente, no momento que se fala do planejamento aqui do bairro, a gente tem que levar em consideração a isso, para depois a gente ir e propor soluções. Tem um assunto, que é um assunto que ganhou muita visibilidade aí, há dois anos atrás, que é a situação da mina Guaíba. O plano diretor acaba de vez com a possibilidade da instalação da mina aqui em Eldorado Sul. Eldorado é uma cidade que ela vem crescendo muito a sua arrecadação. e tanto a Prefeitura quanto nós, a da Câmara, nós chegamos à conclusão que a cidade de Eldorado Sul não precisa da mina. Nós temos outros tantos empreendimentos em Eldorado, empresas e empreendimentos, que estão dando retorno, sem todo o impacto que a mina Guaíba traria aqui para a cidade. Então, a gente está de vez hoje retirando do plano todas as possibilidades de que a gente tenha aqui tanto a mina quanto o polo carboquímico, o polo carbonífero. Então, o plano tinha uma série de estratégias de desenvolvimento e lá nessas estratégias nós fizemos alterações para tirar de vez a situação do polo. Por exemplo, no artigo 3º, que lista uma série de itens para promover o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade mediante planejamento para crescimento sustentável. E aí ele tinha lá, entre os seus itens e as suas diretrizes, ele tinha lá, promover o desenvolvimento do município como polo industrial e polo carbonífero. Esse item está sendo retirado do plano e no seu lugar está sendo colocado promover o desenvolvimento do município como polo de expansão imobiliária da região metropolitana e como polo empresarial com foco em uso da tecnologia e inovação. Então, nós estamos substituindo a situação do polo carboquímico por um polo empresarial com foco em tecnologia e inovação, que é o que acontece hoje, principalmente lá no centro da cidade. Depois, no artigo 15, fala de outra estratégia de desenvolvimento econômico, que ele fala pela consolidação do município como polo industrial, polo carbonífero e tecnológico. Nós estamos substituindo esse texto, colocando pela consolidação do município como polo empresarial de tecnologia e inovação. depois, ainda lá no artigo 18, aí já é uma emenda proposta pela comissão. As ações na área da indústria, considerando a posição estratégica do município, conexão Norte-Sul e Mercosul, as redes modais e setor industrial existentes, compreendem, e aí tinha um item lá dentro desse artigo, que dizia estímulo à vocação de polo carboquímico. Nós estamos substituindo isso, colocando estímulo à vocação de polo empresarial de tecnologia e inovação. Além disso, ainda foi feita uma emenda pela Câmara que detalha atividades possíveis na zona rural. E aí tem um quadro que fala ali atividades permitidas na zona rural. E ali embaixo, está escrito ali, já na lei que está em vigor hoje, extração mineral, nós estamos incluindo ali, exceto carvão mineral. Essa alteração é emenda feita pela comissão da Câmara, para a gente encerrar de vez a situação da exploração de carvão, que aqui no Bom Retiro também tinha uma proximidade ali com o local onde é a mina hoje. Aí nesse mapa, tem um mapa onde está a BR. BR-290 ao longo da BR-290 aqui a BR-290 aqui é o entroncamento lá com a outra com a BR-190-216 para cá a BR-290. Então aqui tinha todo um zoneamento preparado aqui é o local onde está a mina de carvão local que estava preparado aqui no plano anterior para receber o polo carboquímico. Esse zoneamento aqui saiu, hoje ele está encerrando aqui, mais ou menos por aqui. E nós tiramos fora também no mapa do zoneamento a situação do polo carboquímico. Aqui em especial, aqui então, o Bom Retiro, o que o plano, o que essa alteração trouxe aqui para o plano diretor. Aqui no Bom Retiro, o plano anterior, o plano que está hoje em vigor, ele tinha zonas residenciais específicas, quase só residencial. Aquela situação lá do início, dos usos, da flexibilização de usos de atividades que a gente estava propondo aqui. Nós trouxemos para cá atividades que são atividades também características do Parque Eldorado, que são atividades mesmo em zona urbana com características de atividades rurais. Que é o que a gente vê aqui no parque e também se repete aqui no Bom Retiro. Então, nós temos aqui uma zona PE2, que é a zona Parque Eldorado 2. Parque Eldorado 2, Parque Eldorado 2, e aqui Parque Eldorado 3, que é uma área mais na zona central aqui, que é a área onde é mais apropriada para receber empresas, a gente tem a intenção de buscar empresas para se instalar aqui na cidade. Próximo, Kevin. Então, aqui, o que acontece na zona PE2? Então, aqui tem ainda atividades rurais permitidas aqui, como habitação de familiar rural, agroindústrias, depósitos, silos, armazéns e demais construções vinculadas à atividade rural. Extração de matéria-prima local. Então, nós estamos reconhecendo também aqui para o Bom Retiro, atividades que já são características aqui do dia a dia, aqui da comunidade. E naquela zona, onde é uma zona mais destinada a empresas, um grande foco aqui em comércio, empresas, indústrias, e aí também aqui, atividades rurais, habitação, agroindústrias, igual. Essa é a comissão que apresenta aqui os trabalhos. Eu sou o presidente, Fábio Leal, vereadora Daiane Gonçalves, vereador Joao Soares, relator, vereador Rogério Munhoz e vereador Jorge Rossi. Eu agora vou abrir, colocar a palavra à disposição aqui dos integrantes da mesa, quem quiser se manifestar, por gentileza, e depois a gente vai abrir para o público presente. vereador Rogério. Obrigado, vereador Fábio. Uma boa noite a todos. Eu peço desculpa pelo meu atraso, mas eu tive que fazer uma visita aí, meio de improviso, então me atrasei um pouquinho. Mas a gente, o que eu quero dizer para vocês, a gente recebeu esse projeto da prefeitura, do executivo, lá no mês de dezembro. Então, desde então, a gente vem discutindo, debatendo esse projeto, porque esse projeto é um projeto que vai mudar, ele vai traçar a cidade para os próximos dez anos. Tudo que vai, que deve acontecer na cidade tem que estar planejado antecipadamente. e esse plano diretor, o plano diretor, ele tem essa função, delimitar onde vai ser ruas, onde vai ser parques, onde for, onde é praças. Então, esse debate é um debate bem amplo. Por isso, nós temos que trazer para vocês aqui, para a comunidade, saber que existe essa mudança no plano diretor. foram propostas várias e várias, muitas mudanças aí, porque o plano original de 2006 já precisava ter algumas atualizações que a gente percebeu ao longo dos anos que a cidade cresceu e algumas coisas precisou ser adaptada. Nós tínhamos alguns, por exemplo, a área rural, que era aqui, nos assentamentos, que estava como área urbana, os pessoas não poderiam, era atividade extremamente rural, mas que não poderiam, mas que estava traçado como área urbana. Então, se criou uma área mista, porque além de ser rural, também tem habitações, termina sendo um núcleo habitacional. Então, foram algumas mudanças. Trazer mais para a próxima, acho que foi o debate que a gente promoveu junto ao Executivo, quando a gente participou das audiências, era trazer o comércio mais para perto das pessoas, mais onde as pessoas moram. E nós tínhamos bairros estritamente residencial, que não poderia ter comércio. E isso trazia um problema, uma dificuldade, um distanciamento dos serviços que as pessoas precisavam. Então, a gente flexibilizou isso. Eu digo a gente, porque eu também participei dos debates junto ao Executivo, acho que todos os vereadores participaram também, e agora nós estamos fazendo nas nossas audiências. Então, acho que é importante isso, são algumas mudanças bem importantes que esse plano vai traçar para os nossos próximos dez anos da cidade. Mas eu acho que o ponto principal desse plano, e aí eu já falei nas outras audiências, eu acho que o plano principal, a mudança principal, foi a não permitir, então, que se instale mina de carvão na nossa cidade. isso foi um debate muito amplo que a gente vem desenvolvendo já, acho que a gente vem debatendo já há uns dois, três anos, se eu não me engano. Tinha todas as opiniões, e acho que isso foi se fazendo um amadurecimento ao longo dos anos. E que bom que o Executivo teve essa visão de não permitir, então, a mineração na cidade, na cidade de Eldorado Sul. Por quê? Era uma coisa que a gente sempre falava, a nossa cidade é uma cidade que tem muitas empresas e essas empresas vêm suprindo a questão de arrecadação muito bem, e que uma mina de carvão não traz tudo isso de emprego que nem se fala, e nem o retorno financeiro tão bom assim, pelo custo da saúde, da contaminação do solo, da água e de vários outros elementos. Então, eu acho que é o grande momento desse plano, eu acho que o grande lance desse plano é não permitir a mina de carvão. Acho que isso é um ganho da sociedade que fez o debate, a sociedade que se manifestou, que se posicionou contra, e a gente, e nós, legisladores, no aprofundamento do debate, do entendimento melhor, percebeu que a cidade de Eldorado Sul não precisa de uma mina. Nós temos muitos atrativos, que nós vinha conversando no carro, muitos locais ecologicamente preservados, rios, matas, enfim, que nós pudemos explorar de uma outra forma. Nós temos um parque estadual Delta de Jacuí, que é encostada na cidade, que nós pudemos aproveitar para o turismo, para o ecoturismo, para tantas outras coisas importantes, que vai trazer muito mais retorno do que uma mina, e não deixa resíduo que uma mina deixa. Nós temos, o que é importante para nós, a cidade, até para o pessoal saber, todas as empresas que têm vindo para Eldorado Sul não são empresas poluidoras, ou talvez com baixo índice de contaminação, empresas praticamente limpas, muito de tecnologia avançada, e é isso que nós precisamos, ter uma cidade que traga empresas que não produzam resíduos, que não contaminem nosso solo, nossa água, nosso ar, e eu acho que é isso que nós temos e é isso que nós temos que trabalhar para os próximos anos. A cidade de Eldorado Sul é uma cidade boa que está crescendo muito e vai crescer nos próximos anos, e nós temos a responsabilidade de criar uma cidade sustentável, uma cidade que seja bom para todos morar, não que a gente daqui um pouco tem que ir embora da cidade por algum tipo de contaminação ou isso ou aquilo. Acho que a nossa vida é o maior bem e nós precisamos preservá-lo. Então, acho que, finalizo aqui, acho que esse foi o grande ganho do nosso plano diretor, a proibição da mina de carvão. Eu acho que seria isso, Fábio. Ok. Vereador Juliano. Muito boa noite a todos, agradecer a presença de todos. Essa é uma das várias audiências públicas que estamos promovendo, a comissão está promovendo, para aproximar a população do debate, extrair ideias, também abrir a possibilidade da população se manifestar. Nos últimos dois anos a gente tem um embate muito forte em relação à mina de carvão e a comissão se antecipou junto à comunidade, ouvindo diretamente esse elo de ligação da necessidade de se pôr um ponto final nessa história do que nós vamos propor para os próximos anos da cidade. É importante deixar muito frisado que quem não quis a mina de carvão foi a própria comunidade. A comunidade se movimentou, decidiu e nós acatamos por entendimento do que nós estamos visualizando para os próximos anos. O município de Aldoá do Sul até então era dormitório nos últimos anos e de anos para cá, graças a um movimento muito forte da gestão municipal e de outras gestões que tiveram no poder, buscaram empresas, graças a Deus foram empresas limpas, empresas que não deixam resíduos sólidos, que não são impactantes no nosso meio ambiente e que também vêm aí ajudar na arrecadação do nosso município. Fora isso, o debate do plano diretor é aproximar os serviços. Eu acho que o grande avanço do plano diretor é aproximar os serviços, onde diversas comunidades hoje estão afastadas do centro da cidade, têm dificuldade em diversos serviços como ter um comércio muito mais próximo, ter farmácias próximas, empresas, empregos próximos também, que é o gargalo da cidade. A gente fala em desenvolver a cidade, atrai empresas, mas acaba não conseguindo fazer com que a população trabalhe dentro dessas respostas. Então, nós estamos mudando isso e mudando isso nós vamos dar a possibilidade da população de Eldorado do Sul estar dentro desse projeto. Um projeto onde a geração econômica vai ser o ponto principal. E o que é essa geração econômica? É oportunizar a população de Eldorado do Sul a ter seu próprio comércio, muitas vezes, como muitas vezes não conseguia. E a gente sabe disso, não é, Fábio? A dificuldade de poder acessar seu comércio porque o plano diretor não permitia, já que algumas áreas rural não permitiam atividades comerciais. E hoje a gente transformando essas áreas que não são mais rurais passam a ser urbanas e outras mudando também deixando áreas mistas. Faz com que o comércio tenha mais interesse para as próximas pessoas que queiram investir na cidade. Dizer que o grande avanço também é que a gente possa também preservar nosso meio ambiente e com isso também no plano diretor está prevendo a possibilidade da população investir em turismo. E vamos utilizar nossas aulas que até então a gente não utilizava. muitos anos atrás a gente acaba indo para Guaíba, acaba indo para Porto Alegre fazer só o lazer e acaba não fazendo isso na cidade. Então aí tem uma série de ações e é importante que a população esteja bem atento a isso para poder aproveitar esse momento. Daqui a pouco o cara quer botar uma hotelaria, daqui a pouco o cara quer botar um hotel, daqui a pouco quer botar o seu micro no comércio. Só a pequena indústria que já é permitido e na sua área, ali próximo à sua área, pode fazer isso. Então vamos dizer para vocês que o debate está aberto e a gente tem aí mais duas audiências, uma no Parque Eldorado e uma na área central que vai encerrar a discussão até a votação na Câmara de Vereadores após o dia 20. Vamos dizer que a gente está muito feliz aí com a população se manifestando, dando suas ideias, opinando sobre o que ela acha melhor para a cidade e a gente conta com a participação de todos vocês. Um obrigado e uma boa noite. Mais alguém aqui da mesa para se manifestar? Então vamos abrir agora a palavra para as pessoas presentes, quem quiser fazer alguma colocação, uma pergunta, fica à disposição. porque a gente está aberto, A gente está aberto, mas hoje está aberto. Alguém aí vai se manifestar, pessoal? Alguém? Alguém aí vai se manifestar, pessoal? A formatação da cidade que nós queremos para daqui a 10 anos. E nós temos aqui alguns assuntos que são assuntos de interesse do Distrito do Bom Retiro também. Muitos que não perpassam exclusivamente pelo nosso Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, mas que sim são assuntos relacionados à gestão do município e que nós sabemos que ainda precisamos evoluir, especialmente aqui no Distrito do Bom Retiro. Eu, por exemplo, fiz parte da Frente Parlamentar pela Implantação do Ensino Médio na Escola Sergipe, junto com a professora Claudete, na época que ela ainda era diretora aqui, hoje ela está como coordenadora da nossa 12ª CRE. E fizemos aí uma longa caminhada junto à Coordenadoria de Educação, junto com a Seduc. E, infelizmente, não conseguimos trazer o Ensino Médio para cá, que era uma luta nossa, principalmente por causa daqueles jovens com 14 anos que se formam no Ensino Fundamental e acabam que muitos pais não permitem que vá até a Escola Roseli ou até o Médio lá em Eldorado, fazer uma longa viagem, um adolescente ali na puberdade, recém saindo da infância, perde um pouco o controle desse jovem. E a gente não conseguiu, infelizmente, implantar aqui porque ainda estamos numa escola em containers. Então, precisamos ver essa questão do espaço, ter junto com o Estado a construção de um prédio próprio, porque as exigências para a implantação de uma escola de ensino médio são inúmeras, precisa de ter uma boa biblioteca pública, um bom laboratório de ciências, um bom laboratório de informática, a cumprir essas regras para poder implantar o Ensino Médio. Então, fizemos essa caminhada e ainda precisamos avançar nesse sentido, assim como o vereador Juliano também luta pela questão da implantação da escola técnica. E nós buscamos aqui, pela característica rural também, a escola técnico-agrícola. Agora, com esse zoneamento misto, poderemos também poder estar implantando a questão agrícola junto com a urbana, pela região permitir esses comércios e também as atividades agrícolas. Temos a nossa dificuldade aqui com relação ao transporte. Já fizemos algumas caminhadas aqui com os colegas vereadores na empresa, que é a nossa prestadora de serviço, a Expresso Rio Guaíba. Agora, principalmente, no retorno das aulas presenciais. E fizemos também essas reuniões. Infelizmente, não tivemos muito sucesso nesse sentido. Essa dificuldade é algo que perpassa a gestão e acredito que o Executivo Municipal que vai ter que interferir junto à Metroplan para conseguir implantar um transporte em interbairros aqui. Pela dificuldade que nós temos com a Expresso Rio Guaíba. Infelizmente, o argumento deles é de que são poucos passageiros, que eles têm prejuízos financeiros, e que não têm condições de manter novas linhas aqui no Distrito do Bom Retiro. Eu estou falando isso justamente para que os senhores aqui do Distrito saibam que nós, como representantes do lado do Legislativo, temos buscado constantemente, infelizmente ainda sem sucesso, e vamos ter que ter outras alternativas para suprir. Porque contar com esta empresa, que é a nossa prestadora de serviço licenciada pelo Metroplan, não temos visto sucesso aí na nossa empreitada. Eu estava conversando com a professora Sinira ali, e ela disse que, às vezes, até algumas empresas privadas aqui da região buscam fazer a linha de maneira irregular, sem licença, e são denunciados pela Expresso Rio Guaíba, porque não tem a concessão da Metroplan para poder fazer esse trabalho. Então, é uma dificuldade para vocês saírem da região, é uma dificuldade para os jovens daqui, que acabam fazendo um processo seletivo, poderem estagiar de um local um pouco mais distante, ou poder até mesmo sair para trabalhar em um turno de quatro horas, porque se saiu do bairro, só volta no final do dia. Então, são alguns dos gargalos que nós temos aqui. Felizmente, a nossa escola aqui está muito bem estruturada. O poder público tem uma arrecadação boa, e é por isso que nós falamos aqui que, de fato, não precisamos da Mina Guaíba, porque a nossa arrecadação, ela garante um bom desenvolvimento nesta área que compete ao município, e as nossas estruturas aqui estão sendo cada dia mais aperfeiçoadas, melhoradas, enquanto a escola São José, que é municipal, enquanto a nossa UBS, enquanto a estrutura da subprefeitura, enquanto as nossas áreas de lazer, que eu ainda sonho com um turismo rural aqui, onde nós vamos trazer pessoas do Rio Grande do Sul, porque não do Brasil, para visitar nossas ruínas. Já discuti algumas vezes com o nosso subprefeito para cuidar para que não venha destruir a nossa fábrica de papel, que é uma das mais antigas aí na América. E isso é uma relíquia que nós temos no município de Eldorado do Sul, a nossa fábrica de papel para as brancas. Então, a nossa característica rural e turística aqui do município de Eldorado do Sul permitiu até fazer um passeio ciclístico, desenvolvendo turismo local aqui. É uma atividade que pode vir também a se tornar uma atividade econômica. Porque com pessoas de outros municípios frequentando a região, é uma porta aberta para que venham estar consumindo o que é produzido aqui. Então, são questões a serem articuladas. A agricultura, o comércio local, com o turismo rural também na região. Então, só para os senhores terem essa ideia de que nós estamos todos aqui comprometidos com os olhares voltados para o Distrito do Bom Retiro. Nós aqui amamos essa terra. E agora, com esse plano diretor, nós temos a certeza que vamos poder ainda mais crescer e evoluir a nossa região, podendo até trazer empresas, porque às vezes o zoneamento não permitia a instalação de empresas, que poderão estar trazendo mais empregos aqui para a região também. Obrigada, vereador Fábio. Muito bem, aí a palavra segue à disposição do público presente. Paulinho, alguém está com o microfone aí? A gente vai pedir que fale do microfone, Paulinho, porque estamos gravando. Boa noite a todos. O pessoal da nossa comunidade está presente, o pessoal da Câmara, boa noite. Vereador, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito de transporte para nós aqui na nossa região, que é um problema que nós enfrentamos diariamente. se há possibilidade, se já tem alguma coisa em andamento, em nível municipal, que venha contemplar aqui a nossa comunidade. Porque você sabe que aqui nós moramos em Eldorado, mas nós consumimos em Guaíba. Então, o que está sendo feito para que a gente possa fazer essa acessibilidade para o centro, para consumir realmente dentro do nosso município? Ótima pergunta, Paulinho. É assim, nas nossas caminhadas aqui no bairro, a gente chegou à conclusão que tem muita gente daqui que mora aqui no Bom Retiro que não conhece ainda o centro da cidade de Eldorado do Sul. Não conhece, a gente fala de lojas lá do centro, as pessoas não conhecem, porque a ligação deles é muito mais forte com o Guaíba, propriamente, do que mesmo com o centro de Eldorado do Sul. Eu já levei uma sugestão para o prefeito, a gente discute muito isso na Câmara, de nós criar uma linha municipal, a gente não tem nenhuma linha municipal ainda na cidade. A gente criar uma linha municipal que atenda ao Bom Retiro para a gente fazer essa experiência, nem que seja uma linha que o município vai lá e vai pagar a passagem, ou vai pagar parte da passagem para ela ter viabilidade econômica, para ter uma empresa que tenha condições de fazer e consiga lá, enfim, pagar suas despesas e ter os seus lucros. Nem que o município pague parte dessa passagem para isso acontecer, mas eu acho que é uma saída mais a curto prazo de lançar uma linha de transporte municipal para atender o bairro Bom Retiro, assim, numa situação emergencial, antes mesmo que se planeje que linhas, que bairros nós vamos atender, mas a ligação do Bom Retiro com a zona central da cidade, eu acho que ela é importante e a gente pode avançar muito rápido com isso. importante essa manifestação porque uma série de vereadores aqui a gente tem contato direto com o executivo, nós vamos com certeza agora levar essa demanda, esse pleito junto ao prefeito Hernani. Posso fazer uma outra pergunta, vereador? Quantas quiser, Paulinho, estamos aqui para isso. Uma outra pergunta também, eu gostaria de saber se há viabilidade de termos um acesso, assim, tipo, nem que fosse até a BR que tivesse, assim, um trabalho mais forte, assim, que tivesse mais uma durabilidade para nós deslocarmos daqui para... Porque tu sabe que as nossas estradas aqui nesse período, elas estão... Ficam bem precárias, né? Até mesmo por causa de chuvas. Tu tens, assim, alguma coisa nesse sentido, assim, que possa ter pelo menos um trecho que a gente tenha acessibilidade e que tenha, assim, um trabalho mais forte, sabe, Fábio? Que resista mais ao trânsito. Há possibilidade de se implantar alguma coisa desse tipo? Tu está querendo falar de pavimentação, Paulinho. Não, nem chega a ser pavimentação, mas um material até saibro mesmo, uma coisa que resistisse, que as estradas permanecessem um pouco melhor para a gente poder rodar. Sim, agora nós vamos entrar na época de chuvas, então aí é isso que as estradas ficam com essa dificuldade. Vamos levar também essa demanda junto ao prefeito, né? Eu acho importante isso, porque a gente, quando fala em pavimentação, não necessariamente nós estamos falando de asfalto, propriamente dito, até a gente sabe que tem uma demanda aqui, ou um compromisso da celulose de asfaltar a Estrada Santa Maria, né? Então, mas mesmo assim, nós ainda estamos distante aqui da Estrada Santa Maria, esse trecho da Santa Maria pavimentada ajudaria, mas a gente pode também pensar aqui num pavimento que não necessariamente seja asfalto, como tu falou, um encebramento bem bom, bem feito, que eu acho que é isso que nós temos que trabalhar. mas vamos também levar essa demanda aqui junto ao Poder Executivo, não é, vereador? É isso aí, vereador. Por enquanto, a minha pergunta seria um S, no momento. Tá bom, a palavra segue à disposição. Pessoal, quem quiser se manifestar, só... Silvio. Mais alguém? Vereador Juliano. Teve um anexo, deixa eu só confirmar aqui, que trata bem disso, Paulinho. Na verdade, a população entendia que nós tínhamos que proibir mineração em Eldorado por causa da mina. Na verdade, a gente não pode proibir mineração em Eldorado justamente por essa tua pergunta. Primeiro porque a mineração, ela é abrange, ela é... inclui areia, pedra, cascalho e outras atividades, né? Saibro. E a gente, só deixou claro ali no anexo, fez uma emenda ali. O 3.4B. Tá na tela. Ah, isso. Retirando apenas a extração mineral de carvão, porque senão a gente acabaria restringindo todas as outras atividades e a gente ia ter que acabar aí comprando de outros municípios, Saibro, Brita, Areia, que é o que justamente a gente precisa usar pras bases dessa aí. E pra gente ter noção, a gente tem também previsto aqui a regularização de uma das áreas que é a pedreira, se eu não me engano, né, Flávio? Que tava junto no plano diretor. Isso é importante. A gente tem que ter aqui extração mineral dessas atividades e entender que na outra atividade que é a que mais foi gritante aí no plano diretor, que seria a concessão de extração de mineral carvão, que é o grande gargalo. Então é importante deixar claro isso, né, que nós precisamos aí que o plano esteja vigente pra que a gente possa poder fazer isso não saia tão caro também, né. Trazer de outros locais seria muito mais caro tendo matéria-prima aqui no município. Então a gente achou por melhor só deixar exceto aqui, deixar claro aqui no anexo 3.B ali, 3.4.B ali da folha 8, a extração de mineral. Que não necessariamente precisava estar pronto ali, mas igual a gente deixou claro ali nessa emenda que a gente provocou junto pela comissão. Obrigado. Só pra também deixar aqui, complementar aqui a fala, nós temos aqui do lado aqui a nossa pedreira aqui, a do lado da mineração, né, que tem muita ligação, muita gente aqui que mora aqui do Boa Tiro tem o trabalho ali, ou circula por ali. Então, essa possibilidade, a gente continua previsto aqui a atividade de mineração. A única atividade proibida de mineração é estritamente a de carvão para permitir que as outras atividades de mineração ocorram na zona rural da cidade. Queria, então, mais uma vez insistir aqui se teremos alguma outra manifestação do público presente. Lá, atrás. Boa noite a todos. Eu sou Otávio Machado da Costa. E a questão da saúde está bem precária aqui no nosso bairro. não temos carro, medicamentos. Qual que é o projeto de vocês para melhorar a saúde do bairro Bom Retiro? A gente conhece alguns problemas do posto de saúde aqui. Eu, particularmente, já recebi algumas demandas daqui, principalmente questão de horário, questão de ter um veículo aqui disponível ao posto de saúde. mesmo a farmácia que funciona aqui em um horário muito restrito. A dispensação de medicamentos em um horário é restrito. Então, todas essas demandas da saúde em específico, nós temos conhecimento hoje e nós temos uma audiência pública sobre a saúde lá na Câmara. Ela ficou adiada, provavelmente vai acontecer ainda na quinta-feira. É importante a manifestação para nós cobrarmos da secretaria competente as soluções para esse problema do posto aqui. Todos esses dados que foram apontados aqui já chegam para nós também lá por outros moradores daqui que a gente tem em relação, todos os vereadores têm em relação aqui com um outro morador e a gente tem conhecimento de tudo isso. As dificuldades que é, por exemplo, um dia na semana só que tem a dispensa de medicamentos, a farmácia aberta. E isso é uma dificuldade porque se você consulta no dia seguinte, por exemplo, no dia da farmácia, se não me engano, na quinta que tem a farmácia aberta, se você vai consultar na sexta, tem que esperar até a outra quinta para pegar o medicamento que for lá receitado pelo médico que está ali na situação. Quarta? É na quarta, então. A gente já tentamos ver se pelo menos a gente consegue flexibilizar a situação na medicação, da entrega do remédio porque o próprio médico poderia já na hora da consulta entregar um medicamento, ele tem habilitação técnica, para ele ter responsabilidade técnica para fazer isso. mas, enfim, para uma situação excepcional, aqui para atender o Bom Retiro, nós vamos procurar soluções alternativas para isso. O que chega para mim, talvez os outros vereadores também possam complementar, a questão de horário, horário do posto aberto, que ele não cumpre o horário que está anunciado e chega uma hora, meia hora antes de fechar, já estão encerrando as atividades. A questão da dificuldade da farmácia que abre só uma vez por semana, e a questão também de ter um veículo aqui para alguma emergência. Não é só a farmácia, às vezes a farmácia está aberta, mas não tem medicamento, e lá no centro de Eldorado, na farmácia do posto, tem os medicamentos, e na nossa não tem. nós vamos levar todas essas demandas para a secretaria, e eu não sei se tem um contato teu, depois eu pego teu contato para a gente te dar o retorno. muito obrigado. A palavra segue à disposição, pessoal. Senhor ali. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se há uma possibilidade de uma melhoria das nossas estradas aqui, porque a gente que tem a população aqui que depende muito de ter um carrinho para andar, às vezes vive batendo nas estradas aí porque é muito mal conservado. como é que é o seu nome? Paulo. Seu Paulo, a gente inúmeras vezes chega para nós, o pessoal nesse tempo que é muito chuvoso, a gente sabe da dificuldade que é manter as estradas porque o distrito do Bom Retiro e Parque Eldorado ele é muito amplo, é muita estrada de chão, mas é dever da nossa subprefeitura manter o mínimo das estradas para trafegar a sua população. O que a gente pode falar? Que a gente sabe que o nosso governo municipal eu não sei se está aqui a patroa nova que foi comprada, tem uma patroa nova que foi mandada para o distrito do Bom Retiro, a gente sabe que ela faz um rodízio dentro do nosso município, ela fica dois, três meses aqui e depois ela vai para a sede e depois da sede às vezes ela vai para o distrito do Parque Eldorado, a gente sabe que está bem complicado, mas eu acho que olhando hoje o que a gente vê, o que falta no Bom Retiro é um rolo compactador, porque o que está acontecendo? A gente não adianta arrastar a lama e não ter alguma coisa que compacte o material que foi solto. Eu posso dizer isso porque eu sei que lá no Parque Eldorado quando eu trabalhei na subprefeitura o momento que a gente começou a trabalhar com máquina, material e um rolo as estradas duravam e ainda o Bom Retiro ainda ele tem a maior facilidade porque é do lado a pedreira aqui onde se busca o material, onde se leva o material para as estradas. Só para vocês terem uma ideia, o ano retrasado passado a pedreira doou para aqui para o Bom Retiro e a Santa Maria mais de 200 cargas de bica e foi colocado e foi colocado com rolo. Durou acho que seis, sete meses não, veio porque a gente acompanhou a colocação na Santa Maria. A gente estava junto, a gente estava na época eu estava no Parque Eldorado e a gente veio Oi? Olha que veio. Veio porque a gente acompanhou, eu vou te ser bem sincero, a gente acompanhou do começo dela até o final. Ela veio, se não chegou em 200 cargas chegou muito próximo, porque é estrada. E também foi para Santa Maria. Também foi. o que a gente sabe? Que é muito pouco para as estradas do Bom Retiro. É muito pouco. Assim como a dificuldade que a gente tem aqui no Bom Retiro, a gente tem que o governo municipal tem também no interior do Parque Eldorado, é porque é muita estrada de chão. Mas se tu fizer uma rua por dia, está ótimo, o que não dá para deixar estragar tudo e depois começar a trabalhar. A gente vai levar demanda junto ao nosso secretário de obras, ao nosso prefeito do Bom Retiro que é o Julei, juntamente ao nosso prefeito municipal e vamos pedir para ele nos dar uma mão vindo aqui fazer uma visita para a gente ver o que a gente pode melhorar dentro das estradas do distrito do Bom Retiro. E outra, essa brita que bota na estrada aí, é uma de duas e os caminhões começam a passar, elas começam a ir tudo fora. Elas saem todas da estrada. a gente vê as camonchão de brita de material que vai sair tudo fora da estrada. Hoje, para você ter uma ideia, daqui a Guaíba, tem lugar que você não anda mais que 30, 40 por hora, não dá para andar mais. E qualquer uma dessas estradas, bom, para onde vocês vieram, já dá para ter uma ideia como elas estão. uma melhoria no transporte seria muito importante aqui para nós. Que nem eu lhe falei, o que falta é compactação. Material, raspar a lâmina, não adianta, tem que ter a compactação, tem que ter um rolo compactador para ir compactando o material que é passado a lâmina e o material que é colocado na estrada. Isso aí é uma reivindicação que a gente pode levar para o nosso secretário de obras. É uma coisa que não é, todo mundo sabe que o Bom Retiro é muito grande a extensão de estrada de chão. Então, com certeza, a gente vai levar até o nosso secretário de obras, até o nosso executivo municipal. Muito obrigado. Vereador Juliano. Só para complementar a resposta do Giovanni, o Parque Eldorado sofria com o mesmo problema. a gente teve algumas reuniões com o vice-prefeito Ricardo e com o secretário Charuto do Parque falando e deixando bem claro que é importante ter maquinário exclusivo para o interior. Nós não podemos ter um maquinário itinerante que fica andando na cidade. Tem que ter um caminhão, tem que ter um rolo específico, até porque é muita estrada. Para ter noção, são 10 km da BR até aqui. É chão para andar. Então, o que a gente precisa fazer é deixar a prefeitura para vocês entender que precisa ter equipamentos exclusivos para atender o bom retiro. O material tem, o que está sendo feito é a patrolagem e patrolagem de chuva é espalhar barro. Realmente, tem que compactar isso aí com qualidade que vai dar mais tempo de durabilidade pelo serviço. Senão, é botar dinheiro fora. Então, vamos fazer uma indicação ali ou fazer uma solicitação pela comissão para que haja um equipamento exclusivo para o bom retiro para atender a demanda da população aqui do interior. Obrigado. Mais alguém, pessoal, gostaria de se manifestar? Muito bem, então, queria agradecer a presença de todos, agradecer aqui aos vereadores presentes, secretário em exercício aqui do Simar, todos presentes, Paulinho, que já foi subprefeito aqui do Bom Retiro, tem muito a contribuir e deixou aqui a sua contribuição, todos os moradores presentes, todos que se manifestaram. Queria agradecer, então, mais uma vez, desejar a todos uma boa noite. Qualquer assunto, qualquer novidade, a gente está à disposição lá na Câmara de Vereadores para ajudar a melhorar as condições aqui do bairro do Bom Retiro. Boa noite a todos. Boa noite a todos.